Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Carolina e seja muito bem-vinda aqui ao meu canal e hoje eu vou, estou abrindo esse vídeo aqui pra vocês porque eu vou gravar um Arrume-se Comigo Vou ir andar hoje por Curitiba, vou gravar uns vídeos aí pra vocês, estou pensando, bolando, enfim Só que agora eu estou aqui me arrumando e gente, essa é a pior parte porque, ai meu cabelo, é só Jesus na causa, enfim Porém eu vou gravar um vídeo pra vocês aí do antes e depois, um Arrume-se Comigo bem, assim, good, bem tranquilo aí pra andar, passear aí por Curitiba Então bora lá, já estou com a blusa que eu vou, né, eu vou com essa regata preta, apesar que hoje não está, tá só mesmo, tá aquele calorzão E eu vou com essa regata preta, eu vou decidir a calça ainda, mas eu mostro pra vocês Mas vamos lá, agora eu vou pintear esse cabelo e vou ver o que eu faço com ele, mas vai acabar sendo tradicional Eu prender assim ou alguma coisa, vocês vão ver, mas vamos lá comigo Aproveite e se inscreva no canal se você tá aqui pela primeira vez Me segue lá no meu Instagram também porque eu estou sempre por lá Comentários, sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui por Curitiba E é isso, gente, vamos lá para o vídeo Gente, agora eu vim aqui no quarto, prendi ele assim por enquanto porque eu vou fazer uma maquiagem no rosto Só que eu vou fazer nesse espelho aqui do quarto, né, enquanto o Gui vai tomar banho para se arrumar Agora eu vou passar esse creme aqui no corpo, nos braços, né, passar um desodorante Para que nós possamos sair, são 10 e pouco da manhã E 10h43 para ser mais precisa Estou aqui passando um creme, vou passar uma maquiagem bem de levezinha Porque quero ficar toda grudenta pela rua também E só um pouquinho, assim, para ficar bonitinho, né, dar uma mudada Já que a semana inteira eu não uso maquiagem, não uso nada Vou pôr um brinco agora também Vou pôr, acho que o brinco eu uso sempre, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui nos meus brincos Se eu coloco esse que eu uso sempre ou não Deixa eu pensar Ai, gente, mas me conta aí nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos O que vocês esperam aí do canal, de vídeos Eu recebo muito comentário, gente Eu só preciso sentar e... acho que eu vou com esse, deixa eu ver no espelho lá como ficou Eu só preciso sentar e gravar os vídeos Porque... agora vai voltar dia Porque eu vou ficar mais tempo na escola, né Então... vai voltar a ser uma correria Mas eu vou já tentar gravar uns vídeos, já deixar aí o canal com os vídeos Porque aí na semana, como eu vou já chegar tarde Eu não fico, tipo, preocupada Ai, meu Deus, amanhã, né, no dia de vídeo não tem vídeo, enfim Vou ver se eu gravo também esse final de semana Os vídeos de... que me fingiram Enfim, né, gente Vou me organizando aqui Mas, nossa, eu gosto bastante da interação de vocês Como eu já falei em outros vídeos, eu amo ter cada um de vocês no meu canal, gente Amo mesmo Eu passei só rapidinho Eu passei esse produtinho aqui no rosto E diminuir as linhas de expressões Enfim, né Agora eu vou passar uma maquiagenzinha Vou passar uma base com cor Um pó pra selar e pronto Vamos lá Pronto, gente Passei uma maquiagem aqui bem de leve Desuguir que tá bastante Mas é porque fica, né, aquele negocinho de maquiagem Mas eu não... mais na pele, assim, ele disse, sabe Mas enfim, foi assim mesmo Porque não vai adiantar E, tipo, eu queria cobrir um pouco do meu rosto Aí por conta disso que vai ficar assim, né Mesmo, enfim Aí eu passei essa calça aqui Vou com ela Tava um pouquinho molhada Ou molhada, amassada Então eu vou com ela E é isso, gente Vou gravar só depois do meu look já Peço pro Gui me gravar Mas já se inscreva no canal, gente Por favor, ativa o sininho Deixa aqui um comentário Curte os vídeos Gente, é muito importante vocês curtirem o vídeo Tem muitas pessoas que veem o vídeo Mas não deixa o like É muito importante também Porque pode ser que outras pessoas queiram ver meu vídeo E se você não curtir, tipo, ele não... O YouTube não vai recomendando meu vídeo pra outras pessoas Mas é isso, eu já volto Gente, eu acabei decidindo ir mesmo com essa blusinha E coloquei essa minha pantacour que eu tenho, ó Eu passei ela, gente Mas tá toda amassada E coloquei esse sapatinho aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Mostrar aqui mesmo Esse sapatinho preto E esse cinto, né? Porque essa minha calça fica caindo em mim E aí deixei o cabelo assim mesmo Porque foi como eu falei Que não tem outra opção no meu cabelo, né? Então vou deixar ele assim mesmo E foi esse, gente O vídeo, né? Se arrume-se comigo E bora lá Vou gravar uns vídeos legais pra vocês Assim, eu espero Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram também Porque eu estou sempre por lá Deixa um comentário aqui E até o próximo vídeo Tchau